Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar, e hoje eu trago para vocês as 10 maiores igrejas do mundo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, uma das mais lindas formas de expressão das artes ao longo dos séculos é a arquitetura religiosa. Ela une o divino e o humano em construções majestosas e espirituais. Hoje eu trago para vocês as 10 maiores igrejas do mundo. Em décimo lugar, Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, localização Zaragoza, Espanha. O ano da construção, início 1681 e término 1872. A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, na Espanha, é famosa por sua aparência barroca e sua coleção de pinturas e decorações ornamentadas. Ela é uma das maiores igrejas do mundo e abriga a estátua de Nossa Senhora do Pilar, uma das mais veneradas na Espanha. Em nono lugar, Basílica da Santíssima Trindade, localizada em Fátima, Portugal. O início da construção, 2004 e o término, 2007. A Basílica da Santíssima Trindade em Fátima, Portugal, trata-se de uma arquitetura contemporânea com um design simples e sereno. É mais um importante local de devoção e peregrinação para os católicos, uma das maiores igrejas do mundo, só que, como diz o nome, em homenagem às aparições de Nossa Senhora de Fátima. Em oitavo lugar, Catedral de Liverpool, em Liverpool, na Inglaterra. O ano da construção, de 1904 a 1978. E 78, a Catedral de Liverpool, é uma mistura de estilos arquitetônicos com influências góticas e modernistas. Sua torre central oferece vistas panorâmicas da cidade e é um marco icônico. Em sétimo lugar, Basílica de Nossa Senhora de Lichem, localização Lichem Stere, na Polônia. O ano de construção, de 1994 até 2004. A Basílica de Nossa Senhora de Lichem, na Polônia, é notável por sua fachada monumental e pelos impressionantes mosaicos que adornam seu interior. Vale destacar que essa construção, dentre as maiores igrejas do mundo, é um importante local de peregrinação para os católicos poloneses. Em sexto lugar, Catedral de São João, o Divino, localização Nova York, Estados Unidos. O ano da construção, de 1892 até hoje. Já em Nova York, a Catedral de São João é um dos maiores exemplares de igrejas neogóticas do mundo. Seu interior apresenta muitos vitrais coloridos e uma arquitetura que evoca o esplendor gótico medieval. E o interessante é que sua construção ainda não foi concluída. Em quinto lugar, Catedral de Sevilha, em Sevilha, na Espanha. Ano de construção, de 1401 a 1528. A Catedral de Sevilha é mais um exemplo de arquitetura gótica e é uma das maiores igrejas do mundo. Sua maior característica é o antigo minarete islâmico convertido em campanário, chamado de Giralda. Além disso, o interior da Catedral é igualmente magnífico, com inúmeras capelas e altares ornamentados. Em quarto lugar, Catedral de Milão, em Milão, na Itália. Ano de construção, de 1386 a 1965. A Catedral de Milão, conhecida como Duomo, é uma das catedrais góticas mais impressionantes do mundo. Sua fachada elaborada e os complexos detalhes de suas esculturas e vitrais são verdadeiras obras de arte. Para completar, a obra possui uma das maiores coleções de estátuas em única construção. É mesmo impressionante. Em terceiro lugar, Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, no Brasil. Ano de construção, de 2019 a 2022. O Santuário de Santa Rita de Cássia é uma construção recente, mas sua arquitetura contemporânea dentre as maiores igrejas do mundo já se destaca. Sua forma curvilínea e design inovador proporciona um ambiente sereno para os fiéis e visitantes. Em segundo lugar, Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Em Aparecida, Brasil. Ano de construção, de 1955 a 1980. O segundo lugar dentre as maiores igrejas do mundo fica para a Catedral de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Padroeira do Brasil. Essa arquitetura apresenta um design moderno. Internamente, tem capacidade para mais de 12 mil pessoas. Seu exterior em forma de cruz é uma característica marcante. E em primeiro lugar, a maior igreja do mundo, a Basílica de São Pedro na cidade do Vaticano, no Vaticano. Ano de construção, de 1506 a 1626. A Basílica de São Pedro, em arquitetura renascentista e barroca, é considerada a maior igreja do mundo. De fato, não tem como não ficar impressionado com sua grandiosidade. Só sua cúpula tem 136 metros de altura, sendo uma das mais altas do mundo, com vistas para a Praça de São Pedro. Trata-se de uma obra assinada por renomados nomes como Michelangelo e Bernini. E você, conheceu comigo as 10 maiores igrejas do mundo? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Thank you very much. Fui.